Estamos recebendo agora o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Erivan Lopes. Muito bom dia, presidente. A nomeação de novos juízes e a abertura de licitações para a construção de fóruns no interior do Estado e da nova sede do Poder Judiciário Estadual foram alguns fatos que marcaram o ano de 2017 no Tribunal de Justiça do Piauí. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa a partir de agora com o presidente Erivan Lopes. Bom dia mais uma vez, presidente. Essa nomeação de novos juízes pode ser apontada como o ápice, o ponto principal do ocorrido, de todo o ocorrido na administração esse ano no TJ Piauí? Eu registarei, Diniz, que os dois pontos principais do Tribunal de Justiça do Piauí no ano de 2017 foram os dois prêmios que o Tribunal acabou de receber. Através do Dr. José Vidal. O Vidal, como juiz do nosso tribunal, recebeu o prêmio Novari por uma iniciativa reconhecida como FCI, e o Tribunal do Piauí, que não havia ainda recebido nenhum reconhecimento por parte do CNJ, recebeu o ano passado e já renovou esse ano o selo prata e caminha para um selo ouro ou diamante no próximo ano. Mas eu queria fazer um registro anterior para que a população entenda o que o Tribunal de Justiça tem desenvolvido dois tipos de atividade. Nós temos a parte administrativa, que nós chamamos de atividade meio, que essa é de pouco conhecimento da população, e a atividade fim, que é aquela que é prestada pelos juízes e embargadores quando estão julgando o processo. Para que a atividade fim funcione bem, é preciso ter a atividade meio, que é aquela de suporte que fica por trás, que é prestada pelos serviços administrativos, dividido na presidência do tribunal, que cuida da parte estrutural, física e de pessoal, a corrigidoria, que cuida da parte disciplinar, e a escola judiciária, que cuida da formação e aperfeiçoamento de servidores e magistrados. Para que isso funcione bem, a prestação judicial chegue na população, no usuário de serviços de justiça, é preciso ter um apoio eficiente. Quando nós iniciamos a gestão, nós iniciamos racionalizando a administração dos recursos, se preocupando com as receitas. Para isso, nós tivemos que desativar algumas unidades judiciárias que nós tínhamos ineficientes, que trabalhavam no vermelho. Nós tivemos que incrementar a receita do tribunal, para você ter uma ideia, só no nosso fundo, que é o Fundo de Modernização e Repareamento do Poder Judiciário, 2016, 2017, nós tivemos um incremento na arrecadação de 21%, de mais de R$ 12 milhões, graças ao que nós fizemos uma nomeação de uma equipe de auditoria, que passou a fiscalizar mais as receitas, e isso implicou no incremento na arrecadação do fundo. E permite, deu uma folga, para que o tribunal, mesmo em um ano de crise, sem que houvesse aumento de repartes do Odésimo do Executivo, pudesse fazer todos esses investimentos. Afora isso, nós conseguimos, o que é muito difícil hoje, que é concluir concurso em razão da judicialização. Tudo é motivo de ajuizamento de ação judicial. Mas nós concluímos o concurso de servidor. Já nomeamos mais de 180 analistas, que são aquelas pessoas que ficam no serviço de frente, para atender a população, nas secretarias, das varas, do interior. Nós nomeamos mais de 180 assessores para juiz. Juiz no Piauí não tinha assessor. Hoje tem o assessor que o colabora, que ajuda na minutação das decisões. E nós concluímos o concurso de juiz. Hoje nós nomeamos 19 novos juízes, 18 tomaram posse, estão concluindo o curso de formação, a permitir que toda a unidade judiciária do Piauí, hoje, tenha um juiz. Então, você de Gilboés, que há mais de 4 anos ia a sede da comarca e não encontrava, hoje tem um juiz que responde para o Gilboés, hoje nós temos juiz que responde para o Parnaguá. E nós temos até uma folga, nós vamos ficar com uma folga, lá pelo mês de fevereiro, março, quando terminar o curso de formação, de pelo menos 6 juízes para suprir essas faltas, de forma que a população possa se dirigir para a unidade judiciária e encontrar o juiz para receber e atender e com o servidor. E mais, nós também melhoramos a estrutura física. A estrutura física dos nossos fóruns estava difícil, situação difícil. Nós fizemos, hoje nós temos 10 obras de fórum novos, ou já inaugurados, ou em fase de construção. Nós temos 12 reformas e o Palácio da Justiça, que o processo de licitação está na fase final, na fase de classificação das empresas. Acredito que por todo o mês de janeiro nós vamos estar dando a ordem de serviço para a construção do novo Palácio da Justiça aqui na capital. Em relação aos fóruns novos, presidente, essa dificuldade de recursos, dificuldade econômica pela qual passa o país, sem incremento significativo na receita do judiciário dos repassos que são feitos, é possível se manter essas obras e que cidades serão beneficiadas? É preciso dizer o seguinte, essas receitas dos fóruns, elas são receitas próprias do tribunal, como disse, do fundo. Então, não vem de repasso do Estado. Para que nós tivéssemos essa receita garantida, esses recursos necessários, nós fizemos aquilo que eu disse, nós incrementamos as receitas e racionalizamos a administração na hora da aplicação dos recursos. Nós temos os recursos necessários para todos os investimentos em caixa, sem nenhum problema, independentemente de crise. Nós já inauguramos o fórum de Oeiras, nós inauguramos o fórum de Corrente, nós temos a previsão de inaugurar no começo do próximo ano o fórum de Picos, um fórum muito grande, o fórum de Parnaíba está na fase final, e nós já demos ordem de mais, de construção já contratado, dada a ordem de serviço em seis novos fóruns. Por isso que eu me recordo bem aqui, o de Campo Maior, que já iniciou a obra, praticamente um fórum novo em Piripiri, Pedro II a deu a ordem de serviço ontem, isso na região norte, na região sul, já deu a ordem de construção do fórum de Cristino Castro, de Bom Jesus, se não me engano, de Urussuí, de Ribeiro Gonçalves, de Alesbon Veloso, entre outros. E fizemos reformas grandes, nós tivemos um problema como o fórum ano passado, de Água Branca, que foi praticamente interditado, nós fizemos um investimento de quase um milhão de reais. Aqui na capital, nós estamos licitando o fórum do Buenos Aires, o Juizado Especial, que estava com problemas, e estamos com a execução de quase um milhão de reais também no fórum da Redonda. Mas quem visitou a sede do Tribunal do Piauí, há um ano atrás e visita hoje, vê a diferença. Nós ampliamos o número de vagas, é um sufoco para você encontrar um estacionamento. Nós ampliamos o número de vagas na lateral, de quem chega pela direita, e ampliamos ao lado do fórum. E o próprio fórum central, que é um fórum novo, mas que apresentou alguns problemas na construção, nós estamos com a empresa fazendo investimentos na ordem de 600 mil reais. Por último, presidente, o senhor falou em concurso, e o concurso dos cartórios, a peleja continua. Pois é, o concurso dos cartórios, eu disse desde o início, foi um concurso que veio com uma dubiedade, uns vícios desde o edital, isso ensejou a judicialização muito grande, e hoje depende apenas do julgamento de um mandato de segurança, que está a cargo de um colega. Eu creio que logo no começo do ano ele deve pautar o processo, e resolvido esse problema desse mandato de segurança, o que o Tribunal vai liberar, o concurso deve ser concluído. Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, e ao desembargador Erivan Lopes, pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Obrigado, boa sorte em 2018, que continua sendo desafiador. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.